E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você e hoje trazendo um negócio muito legal, né? Eu até regravei o vídeo que viria nessa sexta-feira porque ontem eu recebi nos grupos aí dois relatórios da XP Investimento e da ClearSales sobre a nossa Black Friday e muito, muito, muito interessante. Então esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas assiste até o final porque tem muita informação bacana, tá certo? E ao mesmo tempo, nós vamos começar em dezembro agora uma série de planejamento para 2019. Então qual a sua principal dúvida sobre planejamento do seu negócio para 2019? Ou quais? Comenta aqui embaixo para eu saber quais são as suas dúvidas, tá certo? E eu não posso deixar de te avisar que nós fazemos lives no Instagram, Alexandre Logueira está aqui embaixo no Instagram também, todos os dias ao meio-dia, tá certo? Exceto quando eu tenho mentoria e aí eu estou fora e a gente não faz a live. Mas se não, eu tento manter uma regularidade bem legal aí, trazendo conteúdo, você tem a oportunidade de tirar dúvidas ao vivo comigo. Mas vamos aos dados, eu vou mostrar a captura de tela, só que a gente anota várias coisas interessantes que eu vou comentar durante esse relatório, durante essa captura de tela. Então fica aí e vamos para a tela. E fala aí pessoal, vamos agora na tela aqui dar uma olhada do relatório. A gente tem esses dois relatórios que eu achei sensacionais a qualidade de dados que eles trazem. O primeiro relatório aqui é o da ClearSale. Nesse relatório da ClearSale ele traz dois formatos, em dois pedaços, dois tipos de dados. Primeiro os dados são os dados do dia 23 mesmo, tá vendo? Da meia-noite às 23h59. E depois ele traz o compilado, o consolidado do dia 23 ao dia 26. Então se a gente for descendo aqui, ele já entra com o dia 23 mesmo, um total de 2 bilhões de vendas, comparado ao ano passado foi maior, um aumento de 15%. Quantidade de pedidos foram 2.726.000 pedidos, comparados ao ano passado também já tiveram aumento. Ticket médio foi muito próximo, mas já teve um leve aumento de ticket médio. E aqui como a ClearSale é uma empresa especialista em antifraude, ele traz os dados das fraudes deste número. Então dos 2.01 bilhões que foram vendidos em reais, eles evitaram de fraude 19 milhões. Fora as que eles não evitaram, né? E comparado a 2017 também teve um aumento natural, conforme esse aumento o pessoal também quer aproveitar. As top 5 cidades em faturamento, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. As top 5 categorias, isso aqui eu achei legal, porque é o eletrodoméstico superando um pouquinho os celulares, que é uma das grandes apostas de todo mundo. Muito próximos, mas superou em 13 milhões a quantidade de eletrodomésticos vendidos comparado aos celulares. Depois ia o eletrônico, informática e móveis. Móveis também foi bastante procurado. Este dado aqui é muito interessante até para balizar as suas ações e para você comparar com o seu negócio. Lembrando que tudo isso aqui é feito com base em dados que a ClearSale faz a gestão, porque hoje ela está presente nas maiores empresas fazendo o antifraude das transações. Então muitos dados passam por ali. Mas aqui no Norte, 56,8% de homens comprando, mulheres 43%. Aqui no Nordeste, 53% homens, 46% mulheres. Esse dado pode ter uma variação, porque normalmente quem compra mesmo, por exemplo, vou comprar com o cartão da minha esposa. Para evitar que caia na fraude, eu coloco já os dados da minha esposa. Então isso pode acontecer tanto com o homem quanto com a mulher aqui. Mas aí o Centro-Oeste, aí na região Sudeste a gente já teve mais mulheres comprando, e no Sul muito próximo ali. E isso trouxe uma distribuição aí 50 a 50, uma participação bem grande dos dois e de ambos os sexos nas compras do e-commerce, tá? A distribuição por idade, aqui, 16 a 30 anos, 31 a 40 e mais de 41 anos. Bem, bem igualzinho, assim. A gente notou uma participação legal do pessoal com mais de 41. Ele não coloca um limite, né, de 41 a 60, por exemplo, como é o Facebook. Mas isso ajuda a gente a balizar muito, muito, muito para fazer ações aí de marketing, Facebook e etc, tá? Então você tem aí aqui separado, né, bem distinto. Se a gente for pegar aqui a região Sudeste, a gente tem ela bem igual, sim. Embora dos 8 a 30 supere um pouquinho, né, mas a gente tem ela bem igual. Região por... Resumo por região do Brasil. Então, fraudes evitadas. Ele traz sempre esse número em destaque para destacar o trabalho que eles fazem, mas aqui a gente pode pegar total por vendas, ó. 49 milhões de vendas na região Norte, tá? 50 mil pedidos, ticket médio de 972 reais. O ticket médio alto, muito alto, muito bom. Puxando a média para cima aí. Nordeste, foram 291 milhões de pedidos, 354 mil pedidos e 821 reais. E isso aqui bate muito com o que eu falo sempre, tá? Tem gente que às vezes está no Nordeste e... Ah, não tem o mercado aqui. Tem mercado sim, tá? É equivalente a 8% do mercado do e-commerce e do mercado 53 bi de projeção. Então, é um puta mercado, sim, bem trabalhado. Lógico, você tem um volume maior aqui, mas tem uma concorrência maior também na região Sudeste. Então, um Nordeste bem trabalhado vale mais do que um Sudeste muito concorrido. No meu ver, hoje, tá? A gente está estudando até algumas coisas nesse sentido. Centro-Oeste aqui, a gente tem 137 milhões de venda, 164 mil pedidos e 837 o ticket médio, tá? Então, se a gente comparar aqui, a gente tem ali o Nordeste muito grande. É lógico, São Paulo, 1 bi, né? 1.2 bi, foram mais de 1 milhão de pedidos, quase 2 milhões de pedidos com o ticket médio de 702 reais. No Sul, a gente teve 305 milhões de reais em venda e 401 mil pedidos, ticket médio de 760. Eu estou passando um pouco rápido, vai ficar aqui embaixo para vocês fazerem o download desse arquivo, tá? Região aqui, faturamento extrapolado, então ele traz os faturamentos, traz quantidades de pedidos para você poder comparar uma com a outra, traz o ticket médio para você poder comparar, então na região Norte a gente teve maior ticket médio, embora a gente teve menor quantidade de pedidos, mas maior ticket médio. E fraudes evitadas, aqui as quantidades de fraudes evitadas, certo? Então, aqui ele traz o compilado do dia 23 ao dia 26. Então, aquilo que era 2.1 foi 3.44, já 19% superior ao mesmo período do ano passado, tá? Foram mais de 1 milhão de pedidos a mais, tá? E o ticket médio ficou bem dentro do que era. Então, uma coisa que a gente pode notar é que no dia da Black Friday as pessoas compram os produtos mais caros também, que elas esperaram para ter ofertas melhores. Fraudes evitadas, no compilado 2018 já teve uma moderação maior das fraudes, assim, vamos falar que foram menos milhões evitados de fraude. Top 5 cidades não se mexeu, então ficou São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. Top categorias também não se mexeu, então o eletrodoméstico no compilado também ganhou. O que mudou foi aqui, ó, que vestimenta, moda, passou móveis no compilado de sexta à segunda-feira, ok? Então, o que tinha aqui, né, 40 milhões de imóveis, na verdade 255 milhões no geral da parte de roupa. Então, ela superou e tirou móveis ali da quinta posição, tá? Distribuição por sexo, a gente tem aqui a distribuição por sexo, ficou bem igual, manteve-se. A distribuição por idade também, então o período realmente foi real. Aqui na região norte foi 87 milhões de reais pedido, eu vou descer um pouquinho aqui que tem o compilado, né? Então, a gente teve região sudeste com 2 bilhões, daqueles 4 bilhões de faturamento. Região sul com 500 milhões, região nordeste, olha aqui, ó, 500 milhões, tá? Região centro-oeste, 239 milhões. Região norte, 87 milhões de reais movimentados. Então, esse dado aqui, sul e nordeste, é muito legal, porque muita gente fala, não, onde vende bem é sul e sudeste, sul e sudeste, sul e sudeste, sul e sudeste. Lógico que isso aqui pode ter uma variação por ser um período de Black Friday e tal, comprarem mais, mas você vê o nordeste evoluindo muito, 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 tá? Isso é um puta sinal pra gente, tá bom? Aí, resumo por região do Brasil, aí ele vem trazendo aqui o estado, ó, isso aqui é muito legal, você vê os estados que mais consumiram, né? Então, você tem aqui, ó, Bahia e Pernambuco aqui, ó, você tem Santa Catarina aqui, aí você teve o Rio Grande do Sul, muito bem, né? Aqui, Paraná também, muito bem. Você vai descendo, puxado, eu acho que grande parte foi o Curitiba aqui, né, que tá entre as top cidades de faturamento. Aí você vem com Goiás, você vem com algumas outras. É legal dar uma olhada nisso aqui, tá? Pra vocês poderem comparar até com os números de vocês. Aqui as premissas, o que eles levaram em consideração, tá? Somente pedidos do e-commerce, somente pedidos com cartão de crédito como forma de pagamento. As métricas não deixam expostas dados dos clientes ClearSale, nem de consumidores sinais, mantendo tais informações protegidas. Aqui eles falam um pouquinho da ClearSale, eu vou deixar os dados aí, porque a gente tem que deixar eles criarem esse baita relatório aí, muito legal. Aqui tem um outro relatório pra complemento, que é o relatório da XP Investimentos, tá? Esse relatório aqui é pra investimento, mas ele traz alguns dados interessantes, tá? Aqui é mais de investimento, mas ele traz aqui, eles fizeram por amostragem em alguns produtos. Então, posicionamentos dos varejistas, quais foram os mais caros com pagamento à vista? O Ricardo Eletro, Magazine Luiza, Walmart, Americanas e o em quinto lugar no Mercado Livre. Pagamento à prazo, Magazine Luiza, Mercado Livre e o Ricardo Eletro, Walmart, Americanas. Os mais baratos de pagamento à vista? Extra, Submarino, Ponto Frio, Caso Bahia e Carrefour. E os mais baratos de pagamento à prazo? Extra, Submarino, Ponto Frio, Caso Bahia e Carrefour, tá? Aí você entra, você entra aqui nas rupturas. Quem teve maior ruptura de estoque? Ricardo Eletro, menor ruptura de estoque? Amazon, tá? Aí no meio do caminho aqui a gente tem o Walmart, Magazine Luiza, Carrefour. Não a menor, né? A quinta maior ruptura. As menores rupturas no Mercado Livre ganhou, tá? O que é ruptura? São as pessoas tirarem do estoque, o estoque ficar indisponível, tá? Então o Mercado Livre foi o que teve o menor número de produtos indisponíveis e o Ricardo Eletro foi o que teve o maior número, segundo o estudo da XP. Magazine Luiza aqui. Então, percentual de fete grátis. O Magalu, vocês vão ver nesse outro relatório aqui, que aqui eles têm um posicionamento de preço, né? Tá vendo? Então você tem aqui o Ricardo Eletro com os preços um pouquinho maiores e depois aqui o extra puxando, tá vendo? O submarino, no preço de pagamento à vista. Preço de pagamento à prazo se mantém muito aqui. O que troca é que o Mercado Livre sobe aqui de posições. O Ricardo Eletro cai no pagamento à prazo um pouco e o Magazine Luiza toma a dianteira com os preços mais altos aí dentro dos produtos comparados, tá? Isso aqui é um histórico de preço no pagamento à vista para mostrar a oscilação dos valores, né? Então se a gente olhar aqui, por exemplo, Magazine Luiza teve um aumento no valor de pagamento à vista. Eles vão fazendo um comparativo, né? Aí você tem aqui, ó, índice de ruptura percentual produtos indisponíveis no site. Isso aqui é muito legal. Aqui ele compara novembro à segunda semana, é o amarelo, e preto é Black Friday. Então 19% dos produtos do Mercado Livre ficaram disponíveis do que eles fizeram, né? Isso aqui ele explica no final que é por amostragem, tá? Aí ele colocou que a ruptura, de maneira geral, ela caiu para 40% na Black Friday, que foi 42% dos produtos pesquisados na segunda semana. E o Ricardo Eletro, ele já vinha, né, com uma ruptura alta de estoque aqui, e aí ele manteve, certo? A Amazon tinha uma ruptura maior e diminuiu na Black Friday. Americanas também, Extra também, Submarino também, Ponto Frio também. As Casas Bahia permaneceram iguais. Então isso aqui é muito legal para a gente poder entender também algumas coisas. O percentual de frete grátis, isso aqui é muito interessante. Olha o Magazine Luiza. Amarelinho aqui na segunda semana. Olha o tanto de produto que ficou com frete grátis. 61% dos produtos que eles monitoraram passou a ter frete grátis na Black Friday. Isso aqui é um baita movimento de venda, né? Então aí você tem. O Mercado Livre também, ele caiu um pouquinho, tiraram alguns produtos com frete grátis, mas ele manteve 45% das ofertas que eles monitoraram. A Americanas também cresceu. A Submarino, então, olha o tanto de produto que entrou com frete grátis aqui. Você teve um aumento muito grande com frete grátis, com relação aqui dos 29%, quase, vamos falar 40%, recebeu o frete grátis para a Black Friday. Então foi muito legal. Olha o Carrefour também aqui, que interessante. Carrefour dando um pulo gigante aqui. Isso aqui é incentivo de compra, né? Aí ele explica aqui o método que eles usaram para amostragem, tá? São poucos produtos, mas categorias. Eles pegaram várias categorias e os produtos dessas categorias, tá? E aí eles falam um pouquinho mais aqui, certo? E é isso aí. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado a Black Friday de vocês. Espero que tenha sido uma boa Black Friday. Ao mesmo tempo, usem esses dados para criar inteligência para fazer ação de Natal. Usem esses dados para trabalhar o ano que vem, tá certo? Usem esses dados para trabalhar durante o ano, tá? Enxerguem oportunidades, enxerguem situações onde, meu, as regiões estão despontando. Vamos acordar um pouquinho para alguns movimentos que têm acontecido no Brasil, tá certo? Então, muito obrigado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa aqui o teu comentário, se a tua Black foi boa, se não foi boa, qual canal que você mais vendeu, tá? E se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Vamos preparar, o Natal ainda tá aí, tá? Então, a gente ainda consegue vender para o Natal e vamos preparar depois para o nosso 2019. Então, já já vai começar uma série no canal de vídeos sobre planejamento. Sobre planejamento, qual a maior dúvida que você tem? Deixa aqui embaixo para mim qual é a maior dúvida de planejamento do seu negócio que você tem. Pode deixar várias, porque eu quero juntar as dúvidas que são mais procuradas para a gente poder criar um conteúdo muito legal e até mesmo um mini-evento aí para a gente falar sobre isso. Tá certo? Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado para você. Então, ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes para você ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para você ser avisado sempre que saiu um vídeo novo e o seu like tem suma importância para a gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir para você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, está vindo promoção, vai vir sorteio que vão ser exclusivos para os canais. Tá certo? Um grande abraço para você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.